Hoje, gente, 13 de maio na Cova da Iria, dia de Nossa Senhora de Fátima. A devoção à Nossa Senhora de Fátima teve início em 1917, com os relatos das aparições reportadas por três crianças na cidade de Fátima, em Portugal. Nas mensagens, Nossa Senhora pedia ao povo orações, penitências, conversão e fé. Lúcia de Jesus dos Santos, com 10 anos, e os seus primos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos, tiveram a primeira aparição da Virgem Maria no dia 13 de maio de 1917. Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das invocações marianas da Virgem Maria. No local das aparições, foi construído o Santuário Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de maio de 2017, a Igreja celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. No mesmo dia, celebramos Santa Margarida Domingos Mazzarello. Vamos à oração? Santíssima Virgem, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças insistentemente e vos pedimos. Maria Santíssima, volvei os olhos misericordiosos para este mundo tão necessitado de paz, de saúde e justiça. Vinde em nosso auxílio, Mãe dos Aflitos, e socorrei-nos com o vosso amor e piedade. Amém! Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!